Estamos aqui diretamente do Parque Potengi, em São Paulo do Potengi, para fazer um grande convite a você, vaqueiro, amante da vaquejada, para se fazer presente no primeiro circuito da Oncinha 2019. Circuito esse que está trazendo mais de 250 mil reais em prêmio, incluindo cinco motinhos 00 quilômetros para você no 0800. Você não vai pagar um real para você concorrer a essas duas motos. Só basta você participar das duas grandes etapas. Parque Afriso Barro Silva, de 5 a 8 de setembro, com 120 mil reais em prêmio. E Parque Arapuá, na última de outubro, de 24 a 27 de outubro, com 100 mil em prêmios. E vai incluir exatamente a final, a grande final, que é a etapa final no Parque Arapuá, as cinco motos 0 quilômetro para você concorrer. Iremos também fazer a carteirinha do vaqueiro para a gente classificar a sua classificação com relação a se você é amador, se você é aspirante, se você é aberto, feminino, senho. Então são todas as categorias que nós vamos estar presentes. Você é o nosso convidado especial. E quem brilha lá, no circuito da Oncinha, é você.